Senhor Jesus, oh, vem me conceder A plenitude do Consolador Dos altos céus, oh, dora teu poder Poder do Espíritu renovador Senhora viva, minha tenue fé Ah, tem em mim o amor celestial No coração meu que aborrecer Este pão expulsa Tudo que é carnal Vem tu fazer Em minha habitação Em templo teu Transforma-me, Senhor A que me entrego em tua santa mão A teu Espírito renovador Outorga força Pra testemunhar No meu viver Valar e proceder Correta a vida Santa modelar Santa modelar Também repleta Viver por poder O que é, o que é minha vida Amém Amém Obrigado.